É meu amigo Gringo, meu Deus! Gringo! Ô Gringo! Caralho! Acorda, viado! Acorda, mano! Ô Gringo! Gringo! Gringo, acorda! Acorda, viado! Aham! Olha lá! Eu falei, Gringo! Não pegue sozinho, meu! Mano, o Boni me ligou e pediu pra mim vir aqui, mano! Ah! Que historinha do Boni, mano! Você cai nessa daí ainda, Gringo? Ah, mano! Pelo amor de Deus, velho! Ó! Eu tô bravo com você, mano! Eu tô bravo, velho! Sabe por quê? Você me desrespeitou, eu falei pra você! Não vem sozinho! Não vem sozinho! Ainda você fala que o Boni te falou isso pra vir atrás de uma chave? Você não tá vendo que ele tá fazendo uma emboscada pra criatura? Ele é aliado da criatura, não falei pra você? A gente vai ter que voltar aqui pra encontrar essa chave, mano! Ah! A gente vai ter! Ó! Meu, se for lorota tua, velho! Eu vou ficar bravo com você se for lorota, hein! Mas eu vou confiar em você! Eu vou confiar em você, nós vamos voltar aqui, vamos arrebaçar a cabeça dela, nós vamos entrar dentro desse portal aí, vamos acabar com tudo de uma vez por todas, entendeu? Meu, o que você tava falando, Gringo? Então, Wilson, agora que eu lembrei, pá, depois que a criatura me atacou, mano, eu perdo a memória, perdo o sentido, aí ao mesmo tempo eu recupero as memórias, cara! Eu lembrei que ele falou que fica... Fala rápido que a frio, velho! Tá o quê? Numa estrada, passa duas porteiras, mano, fica numa árvore, cara! Meu Deus do céu! Ele tem que achar essa chave, mano! Ah, mano, ó! Essa chave que não vai levar... Ó, velho, eu falei pra você, no final do vídeo eu falei, velho, eu vou confiar em você dessa vez, agora você fala que você lembrou do nada a hora que a gente tava indo embora pra pegar o carro lá, eu tive que pegar o carro emprestado do meu amigo, velho! Eu não tinha nem carro pra pegar, você peguei emprestado do meu amigo, ele falou, onde você vai essas horas, mano? Eu falei, vou ter que ir lá na lenda, lá, buscar meu amigo, velho, que eu não sei nem o que aconteceu, por que você foi vir sozinho, velho? Já falei, velho! Nossa, eu perdi a memória, cara, eu vim na temperatura, mano! Não é possível, mano, não é possível, mano! Eu me lembrei, ele falou que tem que passar duas porteiras, mano, e fica numa árvore! Já é de madrugada, gringo, não é coisa pra se brincar, não, meu! Ó o frio que tá, velho, ó o frio que tá, mano! Ele falou que fica numa árvore, mano! Agora até duas porteiras, só que nós tem que acachar essa chave, mano! Duas porteiras, como é que é? Nós tem que passar duas porteiras e vai ficar no pé de uma árvore, mano! Tá, pé de uma árvore! Vai saber que árvore que é agora, velho! Vai ter que sair procurando aí de noite, de madrugada agora, velho! Você não quer deixar pro outro dia, meu? Então, mano, mas é caminho também já, velho! Nós deixamos, eu deixei o carro lá em cima, lá, velho! Ó, a gente vai ter que passar as duas porteiras, a pontezinha ali e tá lá em cima o carro, lá em cima, lá, ó! Porque eu não pude deixar aqui embaixo com medo de alguém roubar o carro, já não é meu, entendeu? Eu não sei o que que tá na minha cabeça, cara, que eu perdi a minha cara e eu vim pra cá! Ah, mano, ô louco, velho! Ó, você só pode tá brincando com a minha cara, não é possível! Ó o tanto que nós vai ter que andar aqui ainda, meu! A sorte minha, cara, a sorte minha que você me encontrou, cara! Ah, por Deus, né? Graças a Deus eu te encontrei! Se não, você ia morrer de congelado aí, velho! De hipotermia, meu! Olha o frio que tá, gringo! Como é que você faz isso daí, velho? Já são o quebratório da manhã, não é? Ah, ô louco, velho! Ó, brincadeira você, mano! Tá parecendo criança já, velho! Tem que botar corda em tudo, cara! Ó, ó a lua lá, o jeito que tá, mano! Tem outro problema também, gringo! Tem outro problema também! Eu não posso aparecer a lua cheia, velho! Ó, ainda bem que agora sumiu! Mas tô tendo esse problema lá do ritual que a bruxa falou que eu ia fazer! Ó lá, tamo chegando na porteira ali já, velho! Ó, pra nossa sorte não é tão longe, tá? É uma das porteiras, mano! Eu tenho certeza! Tá! Mas explica direito isso daí, velho! Explica direito! Passou uma porteira, a outra também! Passou uma segunda, mano! Ele falou que tá no pé de uma árvore, cara! Ó, aqui só tem uma! A segunda porteira, será que não é a ponte? Essa é a ponte, cara! Não tem outra segunda porteira, velho! Aqui tinha outra segunda porteira, é a ponte só! É a ponte, já tem que achar essa chave, né? Só tem que acabar com essas... Ah, mano, ó! Eu ainda tô... Mas tem que pular sob o mundo dela! Eu não tinha largado a porteira aberta não, velho! Ô gringo! E agora, velho? E agora, meu? Ó, eu não larguei a porteira aberta! Se alguém entrou aí, ferrou! O que que é isso aqui? O que que é esse pano preto aqui? Saco de lixo, velho! Ô, eu juro por Deus, mano! Eu larguei fechada, cara! Porque o próprio cara do sítio fala, larga fechada essa porteira aqui! E ainda sem sala... Meu Deus do céu! Vamos fechar aqui! Vamos, vamos, vamos pegar o carro lá logo! Ó lá! Ó lá! O bagulho tá sinistro aqui, rapaziada! Meu Deus do céu! Ô, você é louco, velho! Onde que é essa árvore aí agora, ó? Pode ser aquela... Vou dar uma olhada, velho! Passou a árvore! Cuidado, mano! Ah, mano, ó! Tem bagulho aqui, velho! Eu não vou ficar procurando a árvore agora, não, gringão! Fala lá francamente, hein, meu! Ó o frio que tá, cara! Ó! De madrugada, nós vai ficar procurando árvore! Árvore! Deixa pra outro dia, velho! Deixa pra outro dia, cara! Ó, eu falo pra vocês, velho! Ó o barro que tá ali agora pra não atravessar isso aí! Pode ser árvore, árvore, árvore! Tem milhão de árvore aqui, velho! Como é que a gente vai saber qual árvore que é? E como é que a gente vai passar aqui agora também? Meu Deus do céu, velho! Ó, ó! Vai ter que passar na lama aqui mesmo, gringão! Ó, passa por aqui! Por aqui, ó! Na beiradinha aqui que tá seca, ó! Olha isso, velho! Ó! Olha a fumaça que tá fazendo aí, bicho! Ó! A segunda porteira era aqui! Tiraram, arrancaram fora, roubaram, sei lá o que fizeram! Não, mas tem que encontrar essa árvore, cara! Ó, a árvore tem... Tem um monte aqui de árvore, gringo! A gente vai levar lá pro submundo! Ó, ó, ó! Ó, a árvore aí! Pelo menos ele falou perto da onde que é essa árvore? Só das duas porteiras? Não teve outra dica, não? Não teve, mano! A porteira! Tem aquela lá que nem passou! E essa ponte aí, só! Que tinha outra porteira! Agora, qual árvore que a gente vai saber que é? Será que não é aquelas lá, não? O lugar que tá ficando... Ó, ó! O único campo aberto que tem aqui pra nós ir embora é pra lá! Tem aquelas duas árvores ali e tem mais umas lá indo embora! Só se nós dá uma olhada lá, véi! Ó o frio que tá, mano! A neve! Olha aqui, olha aqui! A grama tá congelada, véi! Eu não trouxe água! Não trouxe nada! Tô com sede! Tô com fome! E, meu! Olha aqui, olha aqui! Olha que neve, cara! Olha isso, meu! Olha isso! Ô, gringo! Neve, cara! Meu Deus do céu, véi! Cara, ô! Você é louco, véi! Só você pra eu fazer isso, mano! Só você! Agora a gente vai ter que andar até lá em cima, lá! Procurar a árvore! Vamos ter que encontrar essa árvore, cara! Ó! Ó o gelo aqui na... 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 Na grama, cara! Tá louco, bicho! Ah, tô armado! Eu trouxe a arma, mas não trouxe a... A munição? Então, o que adianta também? Não resolve bosta nenhuma! Eu tô de cara com a neve aqui na... Na grama, olha aqui! Rapaziada! Olha aqui, véi! Ó! Neve, meu! Tô com medo, rapaziada! Pra vocês verem que o negócio não tá... Mano, tá... Sabe o que pode acontecer com a gente aqui, mano! Ah, gringo! Olha aí! Pode ser essa árvore, hein! Será que não é essa árvore aqui, não? Pessoal, como é que eu vou ter que ficar cabucando aqui no meio dessa árvore? Olha aí, ó! Ó! Como é que eu vou... Se for essa árvore aqui, como é que eu vou achar alguma coisa aqui, meu? Que mais dica que ele falou, véi? Essa árvore já tá até podre e a lua tá vindo! A lua não pode... Será que não é aquela ali? Meu! Ah, gringo! Não quer deixar pra outro dia, véi? Pelo amor de Deus, cara! Nós tá aqui, nós temos que encontrar, mano! Meu, tá frio, cara! A gente já podia estar dormindo lá em casa, quentinho... Debaixo das cobertas... E o gringo vai querer fazer graça ainda! Eu já podia estar lá em casa, lá, minha mãe! O quê? Tá escutando, mano? O quê? Eu escutei um barulho! Ó! Escutando o quê, véi? Você tá viajando, mano! Vamos procurar logo essa porcaria aí, ó! Será que não tá aqui, não? O quê que é isso aqui? Tá... Tá... Parece que tá enterrado alguma coisa aqui, hein! Mas tem que encontrar, mano! Que merda que é essa aqui que tá enterrado aqui? Será que tem alguma coisa aqui, meu? Será que é essa? Formigueiro! Formigueiro! Não é essa não, mano! Não é possível encontrar! Não é, cara! Não é possível, meu! Ô, gringo! Agora que eu lembrei, mano! Ó! 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 Presta atenção! Marca aqui não tem! Eu vou dar uma olhada aqui em volta! O quê que é isso aqui? Garrafa de plástico! Isso aqui é o quê? Madeira! Garrafa também não é nada, véi! Ah, véi! Ô, ô! Eu vou largar, eu vou largar você aí procurando essa árvore aqui! Eu vou embora, meu! Mano, nós precisamos encontrar, cara! Eu vou embora, gringo! Nós precisamos encontrar, mano! Essa chapa pra levar nós pro submundo! Ó, ó, ó! É alguém brincando com a nossa cara, véi! Você escutou? Parece que é o mesmo ouro da criatura! Você sabe que é a criatura? Ó! Ah, mano! É algum amigo meu seu brincando? Brincando com nós ou não? Hã? Ah, não é possível, gringo! Olha o tamanho dessa pedra aqui! Será que não tem nada aqui, não? Não é possível, cara! Perde alguma árvore! Vai saber que árvore que é, gringo! Eu! Tô com fome, véi! Quero ir embora, cara! Eu preciso lembrar o local exato que o Boni falou pra mim, mano! Ah, que local exato! Tô com fome, com frio, com sede! Vou ficar procurando árvore! Porcaria nenhuma, cara! Parece que é criança, meu! Mano, tô querendo, cara! Tá com frio, mano! Tá com frio, véi! Eu falei, você desobedeceu! Olha o fedor! Que fedor ruim! Carniça, mano! Carniça assim, ela... Olha a grama, véi! Tá com neve! Ô, gringo! Presta atenção! A última esperança! As últimas árvores... As últimas árvores que eu sei que tem... É aquelas lá de baixo... Que vocês não vão conseguir ver muito... Tem duas árvores aqui e uma lá embaixo... Pode ser uma dessas três! Tá prestando atenção? Ó, ó, ó! Escuta, escuta! Olha o meu braço aí, piando, véi! Nossa, meu Deus do céu, cara! O chão tá nevando! Tá cheio de neve! Olha que grama, véi! Meu Deus do céu, olha isso! Olha isso, rapaziada! Neve na grama! Ui, ui! Ô, gringo! Não quer ir embora, não, meu? Eu vou largar você aí, véi! Vou ir embora! Hã? Tem alguma coisa aqui, mano! Ah, aqui é alguma coisa, mano! Olha o horário! O que que nós tá caçando aqui, véi? Mano, nós precisamos encontrar essa chapa, mano! Nós precisamos encontrar essa chapa, mano! Nós precisamos encontrar essa chapa, mano! O que que o bonde me pediu? Coisa onde não tem! O que que o bonde me pediu? O que o bonde me pediu? O que o bonde me pediu? O que o bonde me pediu? Não tem aquela árvore lá, não? Ó, tá, mãe! É a maior de todas! Escuta, escuta, escuta! Sai, 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 sai! Não fique aberto, não! Vamos olhar aquela árvore lá, grande, lá, ó! Meu! O gringo! O gringo, o gringo, o carro tá lá em cima ali, ó! Depois de se morro aqui! Precisa atenção! Só pode ser essa árvore, mano! Essa árvore é a maior de todas! Calma aí! Tá vindo lá de baixo, hein! Quer olhar isso daí? Quer olhar ali? Essa lanterna só pra mim e a outra, vamos ver! Minha lanterna tá fraca, mano! É lá embaixo, lá que tá vindo, velho! Quer ver essa lanterna aí? Ah! A outra! Meu Deus do céu, gringo! Olha a hora, velho! Deixa eu ver! Tá vindo barulho lá de baixo, cara! Minha lanterna tá fraca, mano! Abre o foco dela! Abre o foco! Aí, aí! Vamos ver! Ah! 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 Parece que tem alguma coisa lá em cima da árvore, velho! Parece que tem alguma coisa lá em cima da árvore, velho! Meu Deus do céu, tem alguma coisa lá em cima da árvore, Guinho! Olha lá, olha lá, olha lá! Tá vendo ali alguma coisa lá em cima da árvore, mano? É a criatura, velho! É a criatura, tio! É a criatura, velho! Vou atirar como? Eu tô sem arma, caramba! Sai correndo, velho! Não vai ter que dar a volta, gringo! Meu Deus do céu! Olha, ele tá encurralado aqui, gringo! Olha aqui, eu tô em cima do formigueiro, cara! Desce daí, desce daí! Sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí, mano! Olha, não vai ter que se abrigar aqui nessa árvore aqui, velho! Tá vendo? Gringo! Mano, é a criatura, velho! O que é isso aqui, velho? Isso aqui que não é a pisana, cara! Hã? Eu tenho certeza que é a criatura, mano! Ah, será? Meu, vocês estão de picuinha com o meu lado aí! Ele me falou, mano, que essa chave tá no pé de uma árvore, cara! Eu vou procurar aqui nesse pé aqui, então! Não é possível, cara! Eu não tenho mais medo da criatura! Dane-se a criatura! Eu quero só achar que merda de chave que é essa aqui! Ó, aqui tem uma pedra, mano! Só preciso encontrar, mano! Que bosta de chave que é essa daí que você não pode falar! Você já me falou, velho! Tô ficando bravo, velho! É a chave, mano, que vai levar lá pro submundo! Tá, mas como que é essa chave? Como é que eu vou saber que chave que é essa, gringo? Eu preciso saber, velho! Como é que você fala? Eu não posso falar! Ah, mano, não pode falar! Ó, vocês estão de brincadeirinha pro meu lado, velho! Aqui tem uma pedra, velho! Aqui tem uma pedra, bicho! Vou rolar aqui pra baixo! Não precisa encontrar essa chave e sair fora daqui, mano! Olha aqui, chave! Diabo de chave do caramba, velho! Não tem chave nenhuma aqui, não! Chave, chave, chave! Como que é essa chave, velho? Pode ser chave de porta, chave de roda, qualquer chave! Mano, só tem que encontrar, mano! Tá correndo muito risco aqui, gringo! Olha aí, olha aí, tava ali! Tava ali, ó, naquela árvore ali! Tinha alguma coisa ali naquela árvore preta, agora sumiu! Minha lanterna tá fraca! Nesse momento que nós fomos lá, tinha alguma coisa aí nessa árvore, agora sumiu! Tá filmando aí, ó! Parece a árvore do Renato, cara! Ô, gringo! Vamos de perto! Mano! Pode ser essa, cara! Pode ser essa, mano! É a árvore do Renato! É a árvore do Renato? E que tá uma ceia, velho! É a árvore do Renato, mano! É a árvore do Renato, cara! Mano, não pode ser, velho! Ela dá fruto! É porque tá inverno também! Será que é porque tá inverno que ela tá seca? Eu tenho certeza que ela vai encontrar, mano! Ela tá seca, mano! Parece que é porque tá inverno! Ó, presta atenção! No chão, né? No chão, né? Meu Deus do céu! Mano, tem que ficar olhando pras costas, bicho! O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, gringo? Ouviu? Meu Deus do céu, tá fraca! Ah, mano, ó! Ó! Criatura, mano! Ó, gringo! Ó, olha aqui! Tá seca essa árvore aqui, tá oca! Ó, olha aqui, ó! Nossa, é criatura, viado! Meu! Meu! Mano, gringo, se for a criatura, vai ter que achar alguma coisa aqui, velho! Tô vindo lá, mano! Tô vindo lá! Fala, mano! É a criatura, velho! Eu não tenho medo de você, não! Sua maldita ferida! É a criatura, mano! Véi, vitor! Ela tá tentando falar, velho! Tô vindo lá, mano! Ô, gringo, deixa pra amanhã, velho! Deixa pra amanhã, velho, mano! É a criatura, velho! Nossa, que... Ela tá com o negócio verde na boca, cara! Olha lá, velho! Sai fora, velho! Sai correndo daí, ô, gringo! Meu, meu! Vai querer ver! Olha aí, velho! Olha lá! Olha lá, velho! Gringo, sai daí! Sai daí! Meu Deus do céu! Corre! Corre, viado! Corre, viado! Corre! Criatura, mano! Corre, velho! Vamos pegar o carro sem vazar, tio! Ela tá protegendo, mano! Ah, tá protegendo a chave que cê falou que tinha achado! Não precisa pegar o carro sem vazar, mano! Tem que voltar aqui amanhã de dia! Vou voltar amanhã de dia, velho! Cê é louco! Eu não volto aqui de noite nem fudendo! Olha o fedor que tá, velho! Da criatura! Que nojo, cara! O gringo! O gringo, nós já tá afastado, tá? Tá afastado aqui, tá? Tá mais seguro? Ou não? A gente vai ter que tá voltando de dia, mano! A lua, a lua cheia foi embora! Gringo, vamos voltar de dia amanhã! Amanhã nós temos que voltar aqui de dia! Beleza? Chega! Vamos embora, vamos descansar! Vamos embora pra casa, no quentinho, velho! Pra mim não dá mais, não! A gente vai tá tentando encontrar essa chave pra nós acabar de vez com essas criaturas malditas, mano! Vamos embora antes que eu tenha infarto aqui de esmaio! . . . . . . . . . Obrigado.